Olha só, gente, o tempo de espera por um transplante de córnea em Presidente Prudente está cada vez menor, viu? Antes demorava bastante, demorava até dois anos e agora a média do banco de óleos da cidade caiu bastante, viu? Para cerca de três meses. O fato, gente, da captação da córnea poder ocorrer até seis horas após a morte do doador e as campanhas de conscientização têm contribuído bastante para esse resultado. Quem diria que a dona Lourdes tem 68 anos? Não parece, né? A aposentada divide o tempo livre entre costurar, ler e aproveitar o dia com a neta. Isso tudo ela voltou a fazer normalmente, depois do transplante de córnea. A aposentada teve glaucoma no olho esquerdo. Eu não enxergava nada mesmo. Tinha muita dificuldade para andar, sentia dor e foi uma coisa assim muito de repente. Na fila de espera para um transplante, em janeiro, ela recebeu uma ótima notícia. Havia chegado o momento. Quando a Fátima me ligou que tinha chegado a córnea, eu desliguei o telefone, né? E caí de joelho agradecendo a pessoa que me doou, agradecendo a Deus por ter me dado essa chance, né? E a família dessa pessoa. E a dona Lourdes faz parte de uma estatística bem interessante. Ela é uma das 25 pessoas que conseguiram o transplante de córnea no primeiro semestre desse ano. Esse número, para se ter ideia, é quase 80% maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Dados positivos graças ao avanço da medicina e, mais importante, da conscientização das pessoas, foram 58 captações este ano. Ter vontade de ser um doador é o primeiro passo para ajudar quem precisa. A pessoa que quer doar já conversa com a família que quer ser um doador. Então, a gente ninguém quer que ninguém morra, entendeu? Mas caso ocorra, a família já está sabendo, então facilita a autorização da doação. Mas a recompensa para o paciente está nos olhos. O da dona Conceição era caso de urgência. A filha ficou surpresa com a rapidez do transplante. Foi muito rápido, eu nem esperava, viu? Porque foi mais ou menos uma espera de uns 13 dias. Porque como o caso dela também é mais complicadinho, então o doutor achou melhor já fazer por imediato, né? O aumento das doações que nós temos, né? As famílias, a generosidade, da bondade. Então, o paciente hoje, ele fica menos tempo na fila. Principalmente a córnea, que é muito mais rápido do que os outros órgãos. Foi o que fez a Cleusa. Já está na fila de espera. A aposentada está ansiosa para conseguir o transplante e parar de sofrer. Não vejo a hora, não vejo o dia, sabe, de poder fazer cirurgia. Porque não é fácil não, viu? Nossa Senhora. E esse olho meu, ele dói muito. Ele dói, dói, o que precisa de ver. Façam as doações de órgão. Porque ajuda muito, é muito importante para quem recebe. Porque, você imagina a gente voltar a enxergar. Nossa, é uma alegria imensa, né? Nossa Senhora.